Música Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei Bem, nota bem O senhor vai gostar, hein? BP já parou o táxi na Avenida Ao vivo é muito pior Olá, eu sou o Danilo Corse E eu sou Camila Quintzel Bem, o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados Vamos até arriscar ter o próprio episódio bloqueado, principalmente no YouTube, mas que seja Acho que vale bem falar sobre Aldir Blanc, aquele que a secretária de cultura disse que não conhecia Mas que é basicamente um dos maiores nomes da MPB de todos os tempos A gente vai falar um pouco sobre a história dele, mas vocês vão ouvir também trechos de muitos dos seus sucessos Que provavelmente você conhece, mas não sabia que era dele Vai ser um episódio bem musical Mas antes, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje para acompanhar nessa viagem sonora? Bem, o vinho de hoje é o Secreto Eterno Sauvignon Blanc de 2019 Um vinho branco, produzido no Chile E que possui ótimas qualidades e uma relação custo-benefício perfeita Sai por apenas 43 dinheirinhos Mas isso só acontece se for no drinco.com.br Que colocou essa belezinha nas grandes ofertas Corre lá para comprar e ajuda a gente a continuar com este podcast Bom, agora eu quero ouvir música Vamos ouvir música Brinde Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho Pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado E ele ri Ele zomba do quanto eu chorei Porque sabe passar eu não sei Num dia azul de verão Sinto Sinto o vento E há folhas no meu coração É o tempo Recordo um amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar E eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Sozinhos Agora No começo Aldir Pofoca isso E mal conhecimento De hormônios A mãe Uma segunda vez Na criança Mas foi mesmo a quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, que se tornaria sua escola do coração, e os blocos de carnaval. Baita juventude. Mas agora eu acho que está na hora de a gente ouvir alguma coisa. Camila, o que você separou aí para a gente? Bem, eu separei por primeira música, o Rancho da Goiabada, que é uma música sobre o Brasil, também é um pouco de marchinha de carnaval, né? Você estava falando de carnaval, tem um pouco dessa puxada de coisa, de música carnavalesca. É uma música sobre o Brasil, sobre o pobre que sonha e que é real. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto no Aldir, que é o fato dele colocar elementos muito cotidianos na poesia. Essa música tem o bife a cavalo, a marmita, sabe? Tipo, muitas expressões muito típicas. Ela foi gravada num discão do João Bosco, Briga de Galo, que talvez seja o segundo, se não o primeiro disco, o melhor disco do João Bosco, porque é uma grande parceria dos dois. Primeiro, eu acho que o disco que eu mais gosto do João Bosco é o Caça-Raposa. O segundo é o Briga de Galo, mas é um disco. Os dois com músicas basicamente do Aldir Black. Então, vamos ouvir aí. Os boias frias, quando tomam Um marmita espantando a tristeza Sonham com vida, cavalo, batata frita E a sobremesa É coiabada, cascão Com muito queijo Depois café, cigarro e um beijo de uma mulata Chamada Leonor Ou da rimar Amar O rádio de brilho, fogão, jacaré, amarmito, domingo O bar Onde tantos iguais se reúnem contando mentiras pra poder suportar São pais de santo, paus de arara São fascistas São flagelados São fingentes balconistas Palhaços marcianos Canibais, lírios pirados Dançando, dormindo de olhos Abreus da sonda da alegoria Dos faraós embalsamados Em 1965 Aldir entrou na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro De onde saiu em 1971 Com especialização em psiquiatria Fez residência dentro do Centro Psiquiátrico Pedro II No Hospital Gustavo Riedel Em Engenho de Dentro Mas como se negava constantemente A rotina de eletrochoques em pacientes do manicômio Saiu de lá após um ano Para abrir seu próprio consultório no centro do Rio Em 1974 Abandonou de vez a carreira na medicina Para focar na música Que já era sua parceira desde o início dos anos 60 Nossa, eu não sabia que ele era médico ou psiquiatra É, psiquiatra formado Chegou a exercer a profissão por um tempo Ah, cinco anos, né? Quatro anos Pois é Aldir Blanc é compositor carioca É poeta da vida, do amor, da cidade É aquele que sabe como ninguém retratar o fato e o sonho Traduz a malícia, a graça e a malandragem Se sabe de ginga, sabe de samba no pé Estamos falando do orives do palavreado Estamos falando de poesia verdadeira Todo mundo é carioca Mas Aldir Blanc é carioca mesmo Essas foram as palavras de Dorival Caymmi Sobre toda a importância de Aldir Blanc para a música É, ele é bem carioca mesmo De verdade, assim Ele é muito Muito E ele deu seus primeiros passos na música em meados da década de 1960 Quando começou a compor aos 16, 17 anos Aprendeu a tocar bateria Fundando o grupo Rio Bossa Trio Com a chegada de Silvio da Silva O grupo passou a se chamar GB4 E uma das primeiras músicas da dupla foi A Noite, a Maré e o Amor Que competiu no terceiro festival internacional da canção em 1968 A partir de 69 Surgiu uma nova parceria com César Costa Filho Compositor do qual foi colega no Movimento Artístico Universitário Que integrou ao lado de nomes como Ivan Lins e Gonzaguinha A dupla empacou duas canções no segundo festival universitário de MPB De Esquina em Esquina Interpretada por Clara Nunes E Mirante Cantada por Maria Creuza E com Silvio da Silva Ele compôs Nada Sei de Eterno Defendido por Taiguara nesse mesmo festival Haja produção É, acho que não eram tantos compositores Nessa época, né? Que estavam dando a cara a tapa, assim Na década de 60, 68, 69 Foi um período gigante, né? Não, surgiram muitas músicas boas, assim Mas tipo, eu acho que quase sempre dos mesmos compositores Quase sempre E em 70 veio seu primeiro sucesso Amigo é pra essas coisas Com a autoria de Silva Foi tocada pelo MPB4 no terceiro festival da MPB Ficando em segundo lugar Ainda compôs Diva com César Costa Filho Mas a dupla tretou por questões ideológicas O Cézinha aí era meio miliquinho Mas foi em 71 Que sua vida musical mudou de vez Quando conheceu o estudante de engenharia civil João Bosco E já já eu falo do que veio por aí Camila, vamos ouvir mais uma música? O que você separou agora? Bem, eu separei Miss Sweater Que é uma das minhas músicas favoritas do Aldir Ela é bem suburbana, assim Ela é engraçada Tem todas as coisas que eu gosto dela Sabe? Tipo, essas referências a coisas reais E é muito engraçada, assim É uma música que veio de uma conversa de bar Ela parece ter vindo de uma conversa de bar Só uma tal de Miss Sweater de Paquetá Tipo Cátia Flávia, assim É, e ela tem uma parte cantada pela Anja da Maria Na gravação com o João Bosco Que é tipo, é uma pérola, assim Quando ela fala que Dedico esse título à mamãe Que tantos sacrifícios fez Pra que eu chegasse agora O apogeu, com o auxílio de vocês Tipo, ela virou Miss Sweater E esse foi o apogeu Assim, é muito bom É muito bom Muito bom Vamos ouvir aí Facilio tenho eu Por falsas louras Ai, a negra lingerie Com sarda, sobrancelha feita lápis e perfume da Cote Na boca, dois pivôs tão graciosos entre joias naturais E olha os tais minúsculos aquários de peixinhos tropicais Eu conheço uma assim Uma dessas mulheres que o homem não esquece Ex-atriz de TV Hoje é escritorária do INPS E que dias atrás Venceu lá o concurso de Miss Sweater Na noite da vitória emocionada Entre lágrimas falou Nem sempre minha vida foi tão bela Mas o que passou, passou Dedico esse título à mamãe Que tantos sacrifícios fez Pra que eu chegasse aqui ao apogeu Com o auxílio de vocês Guardarei para sempre Seu retrato de Miss Concentro e coroa Bom, daí ele conheceu o João Bosco O que seria uma das mais importantes parcerias da história da MPB E por troca de correspondência Porque João Bosco morava em Ouro Preto Eles fizeram Agno Sei Depois disso, Elis Regina Que já contamos a história aqui nesse podcast Caiu de amores pela dupla E gravou Bala com Bala Deixa eu só falar uma coisa Agno Sei Ela foi criada acho que por um disco do Pasquim Que é uma coisa tipo num concurso dos dois Eu acho que é Agno Sei, eu acho que sim Que é sensacional essa música também E com Elis Regina Foi o começo de uma longa conexão E ela gravou nada menos Do que 20 músicas deles Aldir era muito grato a Elis Disse ele uma vez Que sem ela Ele nada seria E obviamente o maior sucesso Na voz de Elis Foi o Bebido e Equilibrista Sensacional Música sensacional Que a gente não vai tocar nesse episódio Porque todo mundo tocou, né Todo mundo tá tocando Quando fala de Blanc Eu acho que a gente podia evitar E ir pras outras músicas Como Bala com Bala, por exemplo Mas tinha muito mais, né A dupla compôs músicas como O Mestre Sala dos Mares Dois Pra Lá Dois Pra Cá De Frente Pro Crime Kit de Cavaquinho Compatibilidade de Gênes O Ronco da Cuica Transversal do Tempo Corsário Bijuterias Nação Que foi gravada pela Clara Nunes De Frente Pro Crime Sucesso na Voz de Simone Isso pra ficar em alguma só No entanto Na década de 80 A parceria se desfez Fruto de uma briga entre os dois E a coisa foi tão pesada Que só voltaram a se falar em 2002 Nossa Treta Tem um outro podcast Que Esqueci o nome agora Que tem o José Trajano Que era muito amigo Do Aldir Blanc E ele conta um pouco Que ele era Às vezes um leve trás Entre o Aldir E o João Bosco E o Aldir Tentava achar outras pessoas Pra ajudá-lo na composição Pra gravar Mas Nunca era a mesma coisa E era o José Trajano Que fazia A Made Company Entendi Nunca era a mesma coisa Porque Não Os dois eram muito perfeitos Um pro outro As músicas que eles compuseram juntas São tipo primores Mas o Aldir não parou Com Guinga Compôs mais de 80 músicas Com o sambista Moacir Luz Foram 60 E com o pianista Cristóvão Bastos Foram mais 30 Nesta época Também fez Coração Agreste Um dos maiores sucessos De Fofá de Belém Nana Caymmi Gravou Resposta ao Tempo Que vocês ouviram Na abertura do episódio E que foi tema Da minissérie Ilda Furacão Da Globo E curiosamente Também é autor de A Viagem Sucesso do Roupa Nova E tema da novela Do mesmo nome Também da Globo Vocês lembram da Viagem? Será que você lembra? Você lembra do Guilherme Fontes Novado De espírito? É verdade Horrorizando a Cristiana Cristiana Torlone Meu Deus Você não lembra disso? Não Não lembrava disso Agora que você falou Eu lembrei Ele era espírito Maléfico É sim Que ficava atrás Das pessoas Sussurrando coisas Encarnação do mal Ele era Era muito boa Enfim Quanta coisa ele fez Né Aldir Blanc Mas agora é hora De ouvir mais uma música E que você manda agora Camila Bem agora eu selecionei Uma Uma parceria Com o Guinga Que chama Cata Vento e Girar Sol E é uma Pérola de poesia Essa música Eu selecionei A versão cantada Pela Leila Pinheiro Que também tem uma voz Que é Um desbunde E ela é uma música Sobre um casal Muito diferente Sobre diferentes Rios de Janeiro Sobre detalhes Do Rio de Janeiro Também É uma letra Primorosa Você sabe que eu gosto Muito de letra Né? Letra é Eu sou rainha da letra Então é uma letra Primorosa Lindíssima Ouçam aí O que cada vento tem dentro Que é do lado de fora Do teu girassol Entre o estancário contido Eu te pedi sustenido E você riu bemol Você só pensa no espaço Eu exigi duração Eu sou um gato de subúrbio Você é litorânea Quando eu respeito os sinais Vejo você de patins Vindo na contramão Mas quando ataco de macho Você se faz de capacho E não quer confusão Nenhum dos dois se entrega Nós não ouvimos conselho Eu sou você que se vai No sumidouro do espelho Eu sou você que se vai No sumidouro do espelho Eu sou do engenho de dentro E você vive no vento Do ar voador Eu tenho um jeito arredio E você é expansiva O inseto e a flor Um torce pra me afalo O outro é o de além Quando assobi uma seresta Você dança havaiana Eu vou de tênis e jeans Encontro você demais Escarpanço a fé Quando o pau quebra na esquina Você ataca de fina E me ofende em inglês É fuck you Bate e bronha Ninguém mete o pedelo Você sou eu que me vou No sumidouro do espelho Você sou eu que me vou No sumidouro do espelho O futebol Foi também inspiração Para diversas canções Como é o caso de Gol Anulado Com João Bosco Vascaíno Fanático Homenageou Roberto Dinamite Em Siri Recheado E O Cacete Também com João Bosco E Romário Em Yes Zé Manés Com Guinga Ainda compôs Coração Verde Amarelo Com Tavito Carvalho Que foi tema da Rede Globo Para a Copa do Mundo De 94 Mas vamos falar De outra faceta dele A literatura Sou rigorosamente ateu Cético Cínico E escroto Nessa ordem Foi assim que ele se definia E isso aparecia Com muita força Em seus textos Ao mesmo tempo Que decolava Em sua carreira musical Ele também fazia crônicas Para os jornais Última Hora E Tribuna da Imprensa Além da revista Homem Em 75 Se tornou colunista fixo Do Pasquim Suas crônicas completas Foram lançadas em 2006 No livro Rua dos Artistas E Transversais Em suas crônicas Blanc Reconstruía Cenas do cotidiano De ruas E personagens De sua infância Em Vila Isabel O Aldir Era um cronista Das ruas Do bar da esquina Da conversa jogada fora Que está no cerne Da crônica Carioca Foi mais uma das vítimas Ele disse Ele estava sempre com o nome Colado João Bosco Para mim sempre foi João Bosco E Aldir Blanc Uma entidade Porque o João Bosco Era quem cantava as músicas Mas assim Depois que eu fui perceber Que na verdade Quem fazia todas as letras Das músicas Que o João Bosco Cantava Era o Aldir Blanc E o João Bosco Fazia na verdade a música São ótimas também as músicas Mas É diferente E eu sou a louca das letras Eu gosto muito das letras Então comecei a respeitar muito O Aldir Blanc Por causa disso E eu descobri isso Folhando Songbooks Do João Bosco Na época Porque eu gostava muito dele E aí depois eu comecei a perceber Que ele gravava A Alice Regina também Muitas das músicas Que ela cantava Era o Aldir Blanc E fui procurando Para mim ele sempre Foi uma entidade mesmo A pessoa que está Por trás de tudo Que é legal Então ouvir uma música E você olha a letra Tipo Aldir Blanc É Meio como o Tom Jobim O Tom Jobim Ele tinha mais Estava mais à frente Ele até gravava E tal Mas assim O legado do Tom Jobim São suas músicas Não é tipo A versão dele Das músicas Até que não era Tão mau cantor Não Ele era Que a gente colocou No começo ali Não Ele era um bom cantor Mas não era A pegada dele Não era isso Ele era um escritor Um letrista Da mesma maneira Que você pensar o Chico O Chico também É um cara que é assim É um cara que compõe Que tem um texto Fantástico Fenomenal Mas como cantor Como cantor Ele é ok A gente se apega a ele Porque ele é querido Porque a gente gosta dele Porque ele é fofo Mas Porque ele é um ótimo letrista Ele consegue interpretar bem As suas próprias letras Mas é uma voz pequena Não é um cantor Não Não é um meu do nascimento Não Tanto é que Quando canta os dois juntos Você se emociona mais E o que a gente vai ouvir agora Que você separou aí Bem A última música pode ser A Querelas do Brasil Que é uma brincadeira Com a Aquarela do Brasil Como você pode pensar Na voz de Elis Ela Ela e ele Assim Também como o João Foram uma constante Na boa música brasileira Durante Boa parte dos anos Desde os anos 70 Até É É Dos dois 70 70 80 70 80 Até Comecinho dos 80 Porque ela morreu É E aí Essa música Ela é muito perfeita Assim Porque ela diz muito Sobre o momento Que a gente está Também sobre o momento Que o Brasil sempre teve Assim Ela diz que o Brasil Não merece o Brasil O Brasil está matando o Brasil E o Brasil Está matando Matou o Dio Blanco Assim No final das contas Sabe Sim Porque mesmo se for pensar Mesmo com toda a produção Mesmo com toda Tudo que ele fez Durante a vida Ele ainda teve que fazer Vaquinha no final da vida Para ajudar a apagar o hospital Sabe Foi pesado isso Foi muito triste É horrível E ainda tem uma secretária da cultura Querendo apagar o cara da história É horrível Assim Nossa Só de falar Agora já estou com o olho marejado Aqui Porque é triste Assim O cara produziu Muito Para a cultura Muito 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 Ele não foi agradecido O suficiente Pelo governo Foi Tentou Ser apagado Assim Por esse Governo horroroso E assim E teve que fazer Vaquinha Pesado Assim Muito Muito triste No final E você for pensar Um cara que tipo assim É um psiquiatra Né Formado Formado É um escritor É um poeta É um cronista É um cara que produziu Sei lá Duzentas músicas Sendo que Cinquenta delas São sucessos E Está na história Da música Como eu falei Acho que não tem Ninguém No Brasil Que em algum momento Não ouviu uma música Da Aldir Blanc É E onze Onze livros E está no final Chega no final da vida Tendo que fazer Vaquinha Para trocar de hospital Sabe É Essa situação dele Foi muito Muito triste Assim Tipo Fiquei meio chocado E vou te dizer Que eu acho Que ele poderia ter sido Salvo Sabe Muito provavelmente Enfim Mas é muito triste É muito triste Mas enfim Vamos ouvir a música aí É E o Aldir não é triste O Aldir é bom É muito bom É O Brasil Não conhece o Brasil O Brasil Nunca foi ao Brasil Taper, Jabuti, Liana, Lamandali Alaúde, Pia, Ururau Aqui, Ataúde Pia, Carioca, Boregra, Begrã Jobinha, Carore, Jobinha, Su Oh, 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 oh Oh, oh, oh Carate, Olara O Brasil Não merece o Brasil O Brasil Tá matando o Brasil Jereba, Sacica, Andrade, Esconhanza Ariranha, Aranha Sertões, Guimarães Paquia, Nas Águas E Mariona E Marirar E Boia Na alga das mãos De Jovem A Sol Oh, oh, oh Bom, este foi o episódio de hoje Em homenagem ao Aldir Blanc Um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados Com o que a gente faz Assim, teve mini jogralzinho Assim, pedacinhos Mas a gente achou que valia muito a pena falar dele Acho que, apesar da morte E que saiu na imprensa Muita gente falou Mas eu acho que deram muito pouca atenção A quem é o Aldir Blanc Por isso que a gente resolveu fazer esse episódio aqui Pra vocês ouvirem um pouco de música E... Se comoverem E espero que saiam caçando agora No YouTube tem bastante material dele No Spotify, enfim Ouçam o Caça Raposa Caça Raposa O disco do João Bosco Quase todas as letras são do Aldir Blanc É, tipo É um dos melhores músicas Um disco do MPB de todos os tempos Assim, tá junto com O disco do Novos Baianos lá Moreira também faleceu, né? Mas... E junto com o Tábua dos Esmeraldos É, tipo Fenomenal Assim, ouçam Caça Raposa Ouçam E se você gostou desse episódio E quiser falar sobre Aldir Blanc Com a gente É só mandar uma mensagem Aonde, Camila? Pode mandar um e-mail No contato ArrobaMuitoPior.com.br Que a gente responde e-mails A gente responde todas as mensagens Na verdade Pode mandar Uma direct, né? Uma mensagem no Facebook Pode fazer um comentário No post também Do episódio Se for uma coisa específica Pode mandar um comentário Colocar um comentário lá no YouTube Ou mandar um direct no Twitter também Nós somos muito pior ArrobaMuitoPior E... Ou no site também Entrar no site www.muitoPior.com.br E também fazer um comentário lá Que também tem espaço de comentário Só... Não fala com a gente se não quiser Não, a gente tá aberto A gente só não vai dar WhatsApp É, WhatsApp não Nem Instagram também Instagram também Não, nem TikTok É, não A gente é velho demais Tipo de coisa TikTok não Faz a dança de TikTok Enfim E... Semana que vem Estaremos de volta Um beijo Tchau, tchau Tchau Este programa é um oferecimento de Drinco.com.br Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau